Galera, então aqui com o estádio do Palmeiras, episódio 1, primeiro episódio, junto com o moço papai Demorou muito, e é muito da hora, a entrada assim vai entrar na torcida Olha lá, tá vendo galera? Olha lá, escreve o Palmeiras, bandeira da Itália, CEP Olha lá, bandeira com a 4 a 0 para o Verdão, em 1914, em 93 Da hora né galera, oh, demorou viu, demorou alguns dias, ainda não demorou muito Olha lá, de longe né galera, você não acha que demoraram muito? Eu acho, se vocês já acharem, eu também acho Eu sou um garoto de 8 anos Olha lá, escrita Alliance Park Nosso chiqueiro, é moleque, tamo junto Eu sou um garoto Eu sou um garoto Eu sou um garoto de 8 anos